Até então, o parcelamento máximo era de três meses. O aumento das parcelas é facilitar para o contribuinte paranaense por causa das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Quem preferir pagar o tributo à vista terá 3% de desconto. É pelo final da placa. Placas finais 1 e 2, 18 de janeiro, 3 e 4, 19, 5 e 6, 20, 7 e 8, 21, 9 e 0, 22 de janeiro. Ou então, em cinco parcelas, com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Assim como em 2020, os contribuintes não receberão o boleto em casa para efetuar o pagamento, nem qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir a guia, é preciso acessar o site. fazenda.pr.gov.br barra IPVA, com o número do RENAVAN. Estão disponíveis as guias para pagamento à vista ou parcelamento. Apenas com o número do RENAVAN, também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados. Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancop. A quitação do IPVA é requisito obrigatório para a emissão do certificado de licenciamento do veículo pelo DETRAN Paraná. Arrémenta.